Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Fall Guys, que é o joguinho maneirão de provas individuais ou provas em equipes que o teu objetivo é chegar entre os primeiros lugares ou fazer a tua equipe vencer Seguinte, eu sou essa batatona maneirona aqui e é com ela que eu vou disputar aí as provas maneironas Dá pra mudar os trajes da minha batatona e eu vou escolher esse traje maneirão E mano, chega de enrolação e vamos jogar, bora jogar Seguinte, são 60 jogadores, então é eu contra 59 e geralmente as primeiras provas são provas de corrida Mano, vamos lotar de jogador e vamos vencer Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram Me manda uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo Vença os obstáculos e corra até a linha de chegada, vamos lá Então nessa fase aqui, eu preciso chegar entre os primeiros Entre os 32 primeiros Vamos tentar chegar primeiro que eu nasci num lugar bom aqui Foi lá, rapidão Nossa Pulou Pulou Se jogou Pulou, se jogou Ai, que, 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 que Uma boa de seu besta Uma boa de caraca Não Vamos sair na frente todo mundo, conseguindo sair na frente Tô indo bem, agora vem as bolotas Meu Deus, olha essas bolotas Sai daqui bolotas Vai, 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 vai Vem bolota Boa demais, tô na frente Mano, tô entre os primeiros Se joga Se joga Se joga Se joga boa demais Não, pensa, eu caí, velho Eu acredito nisso Agora lascou Corre que eu caí, velho Mas já tô chegando Ninguém chegou ainda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Que lugar que eu vou ficar Sai daqui Sai bolota Tá chegando todo mundo Vou conseguir chegar entre os Décimo terceiro lugar Boa demais, velho Foi bem demais nessa primeira fase Que foi uma fase de corrida Ah, os caras não vão chegar, né, velho Olha esse amiguinho que besta Olha que skin massa Perderam Consegui vencer Cheguei no top 50% E, mano, ó Vai eliminar um monte de gente Vamos ver que tipo de prova vai ser agora Em equipe, individual Eu prefiro prova individual, cara Em equipe é complicada Use o shift para pegar uma cauda Sua equipe precisa ter mais caudas Caraca, velho Eu acho que são quatro equipes E a equipe que tiver menos caudas perde Eu comecei com uma cauda Então eu preciso me proteger São dois minutos Vamos lá Vamos ficar se protegendo aqui, ó Eu tenho que proteger minhas caudas, velho Lá vem o besta Mano, ninguém tá vendo nós Eu vou ficar por aqui Olha aqui, cara Vamos pegar a cauda do meu amiguinho? Cara, a gente tá vencendo E os vermelhos estão perdendo Lascou, lascou, lascou Vamos correr Vai, pula pra cá Nossa, lascou, velho 50 segundos Eu tô com a cauda Tô sobrevivendo Vixe, lascou Cai num lugar ruim aqui, hein 39 segundos Vamos lá Minha equipe tá na frente Nossa, mas os caras da minha equipe Tão perdendo tudo Mano, minha equipe precisa pegar Senão a gente vai perder Ai, lascou 20 segundos Vamos lá Tô conseguindo Fica aqui em cima Fica aqui em cima 15 segundos Meu Deus Caraca Não, vou perder Quase que eu perdi a cauda 5 segundos Não, vou perder Na última Consegui Não, prorrogação Sai daqui, velho Como assim, prorrogação 9 segundos Vamos lá Ih 4 segundos Minha equipe foi classificada Fim do round Bora Pro terceiro round, velho 32 restantes 31, 29, 28, 26, 24 24 restantes E o abute Tá nesse meio Bora lá Não se esqueça Se você tá gostando desse jogo Em maneirão Já desce E deixa o likezão Terceira prova E eu acho que são 4 provas só Use o shift Para pegar os ovos Guarde os Nossa Cara Você tem que pegar os ovos E levar até o teu ninho A equipe Que tiver menos ovos Perde O problema É que É difícil, velho Peguei o ovo Rapaz Já deixei o ovo Aqui Rapaz Não consigo nem subir Aqui Eu acho que a minha equipe Tá indo bem Pega os ovos Sai, rapaz Esse aqui é meu Não, velho O cara da minha própria equipe Fez eu perder A gente tá se embaralando Tudo, velho A gente tá se embaralando Tudo Não, a minha equipe Tá perdendo Como assim? Ah, mano Eu não acredito Minha equipe Tá perdendo, velho Leva, 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 leva Não, corre Sai fora Nossa, a minha equipe Tá perdendo ainda Ah, os caras Tão pegando tudo, velho Sai daqui, cara Os caras Tão pegando tudo A minha equipe Vai perder Eu não acredito Minha equipe Não pode perder, velho Não Esse aqui eu tô pegando tudo Sai fora, cara Sai, dá o ovo Dá o ovo de ouro Dá o ovo de ouro Não, o ovo de ouro vale mais Não, o ovo de ouro Cadê? Não, tá acabando Ovo de ouro, ovo de ouro Sai, rapaz Sai Sai, rapaz Aqui, aqui, aqui Sai fora, cara Não Não, minha equipe vai perder Não Leva lá, cara Leva lá Sai fora Sai fora Sai fora Vou vencer Vou vencer Vou vencer Vou vencer Vou vencer Minha equipe vai vencer Boa demais Caraca, eu achei que a gente ia perder No final Eu acho que a minha equipe Conseguiu pegar aqueles ovos Ovos dourados Que vale bem mais ponto E conseguimos ser classificados E agora só restam Dezesseis Caraca, mano Será que é a última prova? Deixa eu ver Depende da prova Eu acho que é a última, hein Deixa eu ver Evite os pisos falsos Encontre o caminho secreto Para chegar ao final Cara, eu acho que não é a última fase Tem essa e depois tem mais uma Só nove vão conseguir se classificar Lascou Cara, eu vou ir correndo Igual o louco aqui, ó Ah Tem que descobrir qual é o caminho Ali Só os nove primeiros Só os nove primeiros Tem que ser muito rápido Ai, vai, vai Vem empurrando todo mundo Vem empurrando todo mundo Ó, ó o linguiça Não, cai Sai fora É aqui, é aqui, é aqui É aqui, é aqui, é aqui Mano, eu tenho que chegar Entre os nove Eu tenho que chegar Entre os nove É pra cá, é pra cá E agora? Não, os caras não Os caras acharam o caminho lá Lascou Ah, não Velho, eu vou perder Os caras acharam ali Não Não Eu tava fazendo o caminho Os caras trocaram de caminho Não Mano Por muito pouco Velho Era pra eu ter vencido, cara Cheguei no terceiro nível Agora seria a última fase, hein Vamos ver, cara Vamos continuar assistindo Pra ver qual que vai ser a última fase Chegue ao topo da montanha Primeiro Então o jogador tem que vir E pegar aqui a coroa, né Pulou aqui, pegou a coroa Venceu Eu quero ir com esse amiguinho Aqui Esse aqui é o melhor Ele vai vencer Eu aposto Não, seu besta Eu aposto em você Vamos lá Você foi cair, cara Não, seu besta Vamos pra não cantar mais pra cima Esse, esse vai vencer Quem chegar primeiro Vence, mano Não, velho Não O outro vai vencer Não Mano Vai, vai, vai Passa, passa, passa Não Caraca, quem que venceu Acho que foi o Rosinha Esse venceu Nossa Velho Esse joguinho chamado Fall Guys Mano É muito legal Então se vocês gostaram desse vídeo, cara Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários E eu ganhei um traje Que massa Ganhei um traje maneirão Mano, comente aqui embaixo nos comentários Se você gostou desse vídeo Batata rapidona Porque, mano Isso aqui é uma batata, cara E uma batata super rapidona Olha isso Olha, tem um monte de skin pra usar, velho Que legal Esse joguinho maneirão Olha isso Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Me siga nesse Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá Que eu tô respondendo a todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau E tchau